Fala frezador, seja bem vindo a mais um vídeo, mais um caso prático aqui para vocês, vamos frezar essa coroa, então o cliente já trouxe o zinado, só para fazer o frezamento, vou mostrar para vocês o procedimento que a gente deve seguir. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar o grau de hélice, a gente vê aqui que é uma engrenagem que é frezada em ângulo, no helicóide, não é simplesmente frezada aprofundando o módulo, ela é frezada na transversal, então nós temos que achar o grau, para isso a gente costuma utilizar a seguinte forma, com o transferidor, encaixa aqui embaixo, na fresa, para comparar o grau, vê que o grau ficou perfeito, então nós temos aqui, 110 graus a partir do 90, significa que ela tem 20 graus de ângulo de hélice, agora com 20 graus, o diâmetro externo e o número de dente, a gente acha o módulo e o passo, dessa forma a gente consegue determinar a ferramenta que a gente vai utilizar e também a grade da hélice que a gente vai utilizar na frezadora, então vamos lá, diâmetro externo 196, número de dentes 36, procedimento de cálculo, primeiro achar o módulo aparente, para isso nós vamos utilizar, diâmetro externo dividido por Z mais 2, nós aqui o diâmetro externo é 196, o Z é 36, mais 2, 38, então 196 por 38, o módulo aparente é 5,15789, segundo procedimento, achar o passo de hélice, naquela formulinha, passo que é igual a pi vezes diâmetro primitivo vezes cotangente de alfa, que é 1 sobre tangente, substituindo o diâmetro primitivo por módulo vezes Z, então nós temos pi vezes 5,15789, que é o módulo aparente, vezes 36, que é Z, vezes 1 sobre tangente de alfa, procurando a calculadora, calculando da 0,363970, calculando o passo de hélice, 1.602. Então agora nós temos a relação, a relação da grade é o passo de hélice dividido por Z do divisor vezes o passo do fuso, então nós temos que passo de hélice é 1.602 dividido por 40 vezes 6, o passo do fuso é o passo do fuso da mesa, que é esse aqui, esse é o passo do fuso, 6 milímetros, o Z do divisor é o Z do divisor universal, que é 40, então continuando o cálculo, nós temos que a relação é 6,678, agora nós temos que achar duas engrenagens que divididas uma pela outra, vão me dar esse número, 6,678, que é a relação da grade. Nós temos aqui na tornearia uma engrenagem de 172 dentes, que dividindo por 26, dá 6,6154, que é bem próximo desse valor. Então vamos ver o novo passo de hélice que nós vamos encontrar, utilizando essas duas engrenagens, então nós temos que multiplicar essa nova relação linha, 6,6154 vezes 240, que é o passo do fuso vezes o Z do divisor, vai dar um novo passo de 1.587,7 milímetros. Dividindo o passo original pelo passo que a gente achou, nós temos praticamente 99% de compatibilidade, então nós podemos utilizar com certeza essas duas engrenagens. Agora nós temos que achar o módulo normal, que é o módulo da ferramenta, para calcular é só multiplicar, módulo aparente vezes o cosseno do ângulo de hélice, módulo normal 5,15789 vezes 20 graus, o módulo normal é 4,85. Então nós vamos utilizar o módulo de 4,85 para fresar essa engrenagem aqui, com o ângulo de alfa de 20 graus, o módulo normal vai ser menor do que o módulo aparente, inicialmente calculado, justamente por causa da inclinação do ângulo de hélice. Se fosse dente reto, o módulo normal seria igual ao módulo aparente, por quê? Porque o cosseno de zero é 1, ok? Aí seria o módulo normal vezes 1. Bora então fresar a engrenagem. Primeiro dente tomando forma. Primeiro dente tomando forma. Último dente. Último dente pronto. Perfeito.